Eu me lembro exatamente do dia em que você nasceu Como o tempo foi ganhando corpo, ganhando vida, ganhando amigos E como toda boa amizade, essa também vai durar pra sempre Como duas metades, futuro e saudade, desejo e memória Somos assim, sempre assim, partes de uma mesma história Conquista Sul 15 anos, somos partes de uma mesma história Música